Funil número 3, agora o funil de recorrência, estamos acabando galera, eu chuto que falta uns 10 minutinhos, 15, se você não tem recorrência, você não tem negócio, eu amo essa frase do Russell porque ela não tapa na cara, nervoso, se você não tem recorrência, você não tem um negócio desconfiável, você não tem um negócio cara, você tem que ter uma recorrência a ponto de pagar seus custos fixos, se não você está colocando até os seus funcionários, pessoas que acreditam no seu trabalho ali em risco por causa de você não ter organizado bem o seu negócio, então preste atenção nisso, galera, como que o Russell normalmente faz? ele leva para os de entrada ali ou o grátis mais frete, que está ali dentro na categoria triple wire também, ou um liquidador de tráfego completo, e aí ele já, ele capturou, não tem a sequência de novela? conectou a pessoa com o personagem atrativo, oferece o funil de recorrência, entendeu? E aí você já vai levar o cara para o scriptzinho para vender isso, né? ó, ele normalmente usa como segundo funil, né? Antes tem ou o grátis mais frete, que é um triple wirezinho ali, ou o liquidador, né? Aí teve um desses, não importa qual, depois que nutria o cara, que fizer conexões com o personagem, com o personagem atrativo, com a sequência de novela, aí você vai e mete o cara num funil de recorrência barra assinatura, tá? Eles descobriram o seguinte sobre assinatura, a gente normalmente vende o mensal aqui, né? Uma oportunidade de dar uma alavancada, é na página de obrigado, o upsell ser o anual com desconto, tá? Então, quando você for vender o seu recorrente aí, tiver precisando de uma grana, que quiser dar uma antecipada no fluxo de caixa, você vende o anual, tá? Script a ser usado, galera, presta atenção, ó, aqui tem duas divisões, né? Se você for fazer, vamos ver, raciocina comigo, até agora a gente aprendeu dois scripts para coisas baratinhas, né? E tem o da One Time Offer, que usa toda hora, né? Mas a gente tem o do Howl, que é o curtinho, e tem o do Star, que é um pouquinho maior, né? Se você for usar uma estratégia de grátis, primeiro mês grátis, qual que você usaria? O Howl, né? Você só tem que convencer o cara para o cartão. Se você for usar uma estratégia de colocar um dólar no primeiro mês, o Howl basta, né? Agora, se você não for ter um trial, né? Você já for cobrar a sua recorrência, qual que seria interessante? Não seria interessante você ter uma venda de fato, né? Um pouquinho maior? Aí você usa o Star, entendeu? Então, ó, tendo o trial zero ou um dólar, o Howl basta, né? O script lá que está no meu e-book. Agora, sem o trial, você já vai fazer a venda mesmo? Usa o script do Star, que ele é um pouquinho maior. Acaba de assistir um trechinho de uma live minha. Se você já gostou desse trechinho, imagino que sim, porque você ficou até o final. Você vai assistir agora a live completinha. Nossa, sua cabeça vai fazer assim, ó. Você vai agora, aqui embaixo, na descrição, tá? Do vídeo ali no YouTube. E lá tem o link para a live completa. Então, você vai fazer isso agora e vai lá assistir. E aí E aí E aí E aí